Você sabia que Michelangelo não era aceito como artista pela família? O pai e os irmãos de Michelangelo Bonarotti batiam nele por causa de sua paixão pelas artes. Eles achavam vergonhoso ter um artista na família. Ao terminar uma de suas obras-primas, A Estátua Moisés, o artista teve um momento de alucinação diante da beleza da escultura. Bateu com um martelo na estátua e começou a gritar para que ela falasse. Michelangelo é considerado um dos maiores criadores da história da arte no Ocidente.